Ó, não se esquece, hein? Se inscreve e curte o vídeo. Hoje em dia, eu falo que eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso mesmo. Ganho muito mais do que 100 mil reais por mês só de dividendos e blá, 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 dessas paradas todas aí. Minha empresa, na época, eu criei uma reserva que a gente chama de Open Doors, que é uma reserva de, cara, se a gente for proibido de parar, de vender, e todas as nossas recorrências caírem, isso é, não entra mais caixa, quantos meses a empresa sobrevive. E a gente construiu um Open Doors de 16 meses pra gente. Então, tudo isso me dava muita paz. E a outra coisa que aconteceu é o seguinte, se eu quisesse fazer um lançamento maior, então eu falo assim, Eric, você está desafiado, eu quero que você faça um lançamento de mais de 23 milhões, eu quero que você faça um lançamento de 100 milhões. Uma das coisas que eu tinha que fazer, que eu acho que eu tinha que fazer, era criar um produto novo, a novidade, qual é o outro produto que você já me viu vender que não é a fórmula? Nada de errado de fazer isso. Mas o novo, 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 ele vai ter tração, pelo menos no começo. Só que a interação do primeiro novo não é fácil, você tem que melhorar o produto. O primeiro iPhone foi o quê? O iPhone 1. O iPhone 14 hoje é 1. Então, assim, não necessariamente criar um produto novo, é o melhor modelo de negócio. E eu acho que tudo sem exageros, tá? Não precisa ser igual eu, pode ser que eu crie um produto novo, mas eu penso muito. Então, eu dediquei muito desse tempo, ao invés de gastar energia de criar um produto novo, eu falei assim, eu vou fazer a fórmula de lançamento, o projeto 67, dependendo de como é que você queira chamar, tipo Primo Rico ou Tiago Nigo, dependendo de como você queira chamar. um produto foda, um produto que gera resultado. E daí a gente passou os últimos 10 anos em um produto só olhando e melhorando. E no médio e longo prazo, eu acho que foi uma boa decisão, tá? E talvez eu ser uma dessas pessoas que manteve no topo do jogo, por que não dizer assim, durante muito tempo. Mas essa ansiedade foi controlada pelo caixa. E à medida que eu fazia 6 por ano, eu tenho uma certa boa previsibilidade. E assim, bem, é bem, eu faço isso há 10 anos, né? É bem previsível. Como que você vê, assim, todos os lançamentos acontecendo, no seu caso, depois de 10 anos? Você vê uma estabilidade? Você vê um pequeno crescimento? Você vê que isso daqui diminui um pouco, porque já chegou aí muita gente? Como que você vê isso acontecendo? Eu vou te falar, a gente está continuando crescendo, sem contar 2020 foi uma loucura, não sei para vocês, né? A galera foi trancada em casa e tinha que fazer curso, né? Quis fazer curso, o digital veio para ficar, os terapeutas começaram a fazer a terapia online, os médicos começaram a atender online. Então, houve uma mudança de comportamento e um boom. O fato de se trancar todo mundo em casa, a gente vai ter um boom de novo. Mais gente vai assistir esse podcast, porque vai assistir esse podcast. Então, assim, 2020 foi o maior, foi onde aconteceu esse lançamento de nove dígitos. E aí, depois de 2021, ele não foi 2020, mas foi melhor que 2019. Então, a gente vê um crescimento, sendo que 2020 ele atinge um pico. Em 2021, 2021, 2022, a minha empresa não cresceu, né? Comparado com 2020, eu estava no alto nível de jogo, mas agora ainda continuo crescendo levemente, todo ano, constantemente. E tem a ver também com as diferenças propostas de serviço. Como eu digo para você, uma vez que o cara tem um problema, ele não para de ter um problema. Então, aí que eu criei outros produtos. Ainda sobre a mesma metodologia, mas eu criei uma mentoria para o cara chegar a um 6 em 7. Aí, depois... Aí você tem uma esteira de produtos que tem mais proximidade e menos proximidade. Total. Aí o cara faz 6 em 7 e tem um produto que chama Plat 6 em 7, que é para sair para a faixa preta, que é 2 milhões. O cara fez a faixa preta, tem um produto do 2 para 10. Depois do 10, então eu tenho... Os Plat, tem 4 Plat, 6 em 7, 2 para 10, 10 mais, mais o Insider, que é a minha mentoria para 7, e mais o Fórmula. Então, isso acontece. Então, eu não acredito... Posso estar errado, tá? Mas eu não acredito que o mercado satura. Eu acredito que você, quando satura, eles vão procurar outras respostas. E aí, está aí para o empreendedor inovar e criar outras respostas. A resposta que eu descobri que o meu mercado estava querendo era um produto mais caro, com mais acompanhamento. Era o personal trainer da academia.